Saudações, amantes da gaita de boca! Meu nome é Gaspar Mônica e eu estou aqui para fazer mais um review para vocês, dessa vez, da Harmônica Stop T008K. Então seja muito bem-vindo ao canal da gaita, se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixa o teu like aí, beleza? Vamos lá para o review então, olha só. Dentro da caixinha de papel, ela vem uma caixinha de tecido, uma caixinha de tecido, vem aqui dentro um panfletinho com algumas informações, um catálogo com outros modelos e também algumas questões técnicas aqui, está em inglês, mostra como desmontar ela, as peças, enfim, um material básico. Essa capinha é muito legal, tá? Bacana, protege mesmo a gaita. Letra C, afinada em dó, essa harmônica, certo? Muito bonita a harmônica, tá? Corpo em plástico, certo? Ela é pesada, significa que tem uma certa qualidade já. A chapa de vozes, que é essa chapa de metal aqui, ela é bem grossinha, bem pesadinha, deve ter um bom volume essa harmônica, tá? A chapa de vozes, a espessura da chapa de vozes influencia no volume, é o que dizem os especialistas. Meu amigo Little Will, grande Little Will, já me deu essa dica, tá? Parece que está bem vedada aqui, olhando contra a luz, não estou vendo nada diferente. Vamos lá, vamos ouvir o som. Ah, dentro vem um paninho para você limpar também. Paninho da Ilstop. Vamos ver o som dela, então. As oitavas estão bem afinadas, o som dela está bem bacana, gostei, bom volume, uma boa resposta, está macia de tocar, tá? Olha, me impressionou, a Ilstop impressionou, tá? Impressionou bastante o timbre, o volume também, tem um bom volume, uma boa resposta. Eu tinha testado outra harmônica esses dias aqui da Swan. Nossa, só de pegar a harmônica a gente já vê a diferença, tá? Ela tem um bom conforto, tanto para segurar quanto para tocar, gostei do corpo dela, está bem bacana. Acho que ela tem uma pintura por cima da chapa de alumínio também, né? Deixa ela mais interessante, assim, não sei, mais gostosa até de colocar na boca, sei lá. Achei legal mesmo, tá? Então vamos lá, alguns pontos técnicos, né? Achei a vedação dela excelente, não sinto nem vazamento nela. A resposta está excelente também, a resposta de volume está muito boa, tá? Não travou em nenhum momento, assim, nenhuma casinha, nada. Achei que veio bem regulada. A afinação dela, das oitavas, está ok. Vou ver a escala para ter uma noção. Me parece perfeito a afinação da escala também. Os bends agudos, bem fáceis de tocar. Todos os bends, bem fáceis de tocar. Olha, adorei, adorei a e-stop, recomendo, tá? Recomendo a e-stop. Acho que tem um bom custo-benefício. Procurem aí se vocês forem comprar uma e-stop, né? Está valendo a pena. Gostei, tá? Não sei a durabilidade dela, né? Nunca tive uma para saber. Mas, assim, parece ser uma gaita bem durável em relação às outras do mesmo valor, digamos assim, né? Não parece ter nenhuma qualidade inferior em nenhum componente, pelo menos a olho nu, certo? Então, gaita e-stop 008K, tá? Gáscoa harmônica, recomenda, está aprovado, certo? Não sou endorse, não sou patrocinado nem nada. Só tenho esse canal que, né, é para ajudar as pessoas que querem tocar. E também, claro, para divulgar meu trabalho. E falar nisso, se vocês gostaram, né, do som da minha gaita e tal, conheço o meu trabalho como artista. Eu tenho discos no Spotify e em todas as plataformas digitais. Busquem lá Gáscoa harmônica ou Gáscoa harmônica e Los Pibes, tá? Para achar os meus discos. Um deles é o Liberdade Musical e o outro é um disco instrumental que tem mais dois harmonicistas sensacionais participando comigo. Esse disco instrumental se chama Doze Compassos de Blues, certo? Então me sigam lá nas plataformas digitais. E se você quiser aula online, se quiser tirar dúvidas sobre esse instrumento, eu também dou aulas online e vou deixar aqui o meu telefone para você me chamar no WhatsApp, beleza? Também tem um curso no Hotmart e o link vai estar aí na descrição do vídeo. Legal? Então, foi o review aí da harmônica e stop. Mais uma vez, digo para vocês, uma harmônica bacana, bom volume, boa resposta, boa vedação, timbre bacana também. Tá? É isso aí. Tchau, 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 tchau.